É que a capa é sempre empatada. Ah, cacete. Ah, vai, essa foi boa. O que tem de bom aí? Ah, ei. O que é? Diz que tem suprimentos em um banco. Acho que vale a pena eu conferir. Tchau. 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 Cacete. Que desenho bonito. Tchau. Vou anotar isso. Tchau. Nossa. Não vejo um troço desse faz tempo. Parece que não tem mais nada aqui. Parece que não tem mais nada aqui. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Aí, saca só isso. Vamos lá. Essa batida até que foi interessante. Foi mal, mas eu tenho o dom. Pode admitir. Eu te amo. Tá bom, viu? Bora montar uma banda. Você fica de Tietje. Que tal? De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados que ficavam atrás delas toda a vida. Isso já não é o que eu faço? Parece que é. Uhum. Tietje. 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 Tá bom. Tietje. Amém. 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 O que foi isso? Nada não. É um nada bem legal de ouvir. Lembra daquela noite da fogueira? Claro. É um nada bem legal de ouvir. 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 Beleza. Um. Uma. Devia ter me beijado. Eu queria. Eu também. Beleza. É melhor a gente ir. É melhor a gente ir. Eu acho que já não tem mais nada aqui. É melhor a gente ir. 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 Não, 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 não. Silenciosa é fatal. 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 Silenciosa é fatal.